Larga tudo e vem passar a eternidade desta madrugada Num quarto de hotel, com vista pro céu Larga, larga do que vão dizer na sua casa Larga do que vão falar nessa cidade Larga que a felicidade pode estar pra cá, desta porta Larga tudo e vem passar a eternidade desta madrugada Num quarto de hotel, com vista pro céu E quando chegar a alvorada, eu já vou na estrada Que é o que me leva Larga tudo e vem passar a eternidade desta madrugada Num quarto de hotel, com vista pro céu Larga, larga do que vão dizer na sua casa Larga do que vão falar nessa cidade Larga que a felicidade pode estar pra cá, desta porta Larga, larga do que vão dizer na sua casa Larga tudo e vem passar a eternidade desta madrugada Num quarto de hotel, com vista pro céu Que quando chegar a alvorada, eu já vou na estrada Larga, larga do que vai passar a eternidade desta madrugada Que é o que me leva Larga do que vai passar a eternidade desta madrugada Larga do que vai passar a eternidade desta madrugada Larga do que vai passar a eternidade desta madrugada Larga do que vai passar a eternidade desta madrugada Larga do que vai passar a eternidade desta madrugada Larga do que vai passar a eternidade desta madrugada Larga do que vai passar a eternidade desta madrugada